Música Você me faz sonhar, vai me alcançar, mas recebe o prazer, só pode desesperar, é tudo que eu sonhei pra mim Você me faz sonhar, vai me alcançar, mas recebe o prazer, só pode desesperar, mas recebe o prazer, só pode desesperar, é tudo que eu sonhei pra mim Você me faz sonhar, vai me alcançar, mas recebe o prazer, só pode desesperar, mas recebe o prazer, só pode desesperar, mas recebe o prazer, só pode desesperar ir ao lar do que eu earno Grupo mais Daniel, que honra Poxa cara, obrigada pela presença de vocês aqui, esse presidente velho, obrigado mesmo Melhor, olha tremendo demais, é isso velho Um dos caras que tem mais carisma, humildade e pessoas, que conhecem tudo que vem e o sucesso que tem Daniel, uma soma de palma pro Daniel Obrigada pela presença, você tava passando, o que que aconteceu na galera? Falando assim, o Darion foi na região, a gente, não tem um assistindo, eu fico de uma hora aqui, a gente mora na cidade vizinha chamada Itatiba Itatiba, eu acho que essa gente veio lá então, essa gente achou aqui muito bem, velho, demais Como que é o refrãozinho daquele sucesso que o Zé King falou aqui em cima? É Mimaior Mimaior, Mimaior 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 Você não pega a bolsa, me quer pra ganhar Me pega no cu, 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 esse que vai embora Você não pega a bolsa, me quer pra ganhar Me pega no cu, 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 quem vai embora Você não pega a bolsa, me quer pra ganhar Coração, Coração! João, Cidade, Cadejão! Que mais, Cidade? Coração, Coração! Você fica sem remora, passa tudo que vai embora Só dizer o que se tive E deixar de ser prazer E deixar de ser prazer Só quer saber que tudo E não tem erro Me pega no cu, 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 cu Segura numizão, ciclo, Cato! Segura de maior! Vão tomar computer, deixa eu lá, Lheão! Aqui, de maior! É no luteco, é no luteco que nós vamos lhe dar É no luteco, é no luteco que nós vamos variar No tempo é no tempo que nós amanhece um dia Nós vamos se formando No tempo a noite Cara, você tem uma parentesca com o Sérgio Ruiz ou não? Você tem uma parentesca com o Sérgio Ruiz ou é só o Sérgio Ruiz? Não, não, não tenho Só o Charles Conta a verdade, cara Não, juro Certeza? Certeza Que você saiba não, né? É com o Sérgio Ruiz Pô, cara, obrigado de coração Um grande sucesso Obrigado pelo carinho Com a atenção Sérgio Ruiz, não é como mais Ou seja, uma parte do mundo É isso aí, né? Ó o começo Deve as suas mãos pra cima do meu pé Amor, querido